Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Se inscreva no canal e ative o sininho! Se inscreva no canal e ative o sininho! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Agora você vai ligar do que esse é o motivo, infelizmente agora nessa batalha você não vai estar em vivo É isso que eu falo meu ano, vira agora, bota na escola, recorrega junto É impossível nem ouvir essa porta, ou pior essa porta, é feliz do que não se julga Olha a porta em cima, nossa, isso é o que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer Eu quero dizer, 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 eu quero dizer Bóra então, abo, não dó, desculpa esse vaiか usá-bar, bota aí, tá ligado aqui agora eu não vou, gente, é a minha cabeça É a minha cabeça, meu irmão, eu quero dizer, eu quero dizer, eu não vou nem ir embora, tu sério, você está na minha almeida E aí vai queira, é a minha cabeça, não é discordão, éilph similfod bilhão, éilph similfod ouρό Música 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 As melhores batalhas aqui em Cana de Moçor ali, rapaziada. Temos juntos, deixa o like, hein? 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 Com foda o foda do foda! Se tá ligado mesmo, eu no cavalo e hoje, manhã, não vai ter culpa. Vai ter que ser carregado, e tu tá acostumado quando eu posso incrovidar. No Tuto do Cê fama, quem te vai quando deu na banalha de um ano passado? Pelo A3, que nada é a sombra de lheutamos, e não te lembra de ajudar. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, e meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis.